Olá, eu Samia Malou, fidelizadora da Baysamia, venho fazer um convite para vocês. Com todas as informações colhidas do que acontece conosco a partir do momento que dentro das nossas situações vividas durante o dia, nosso desgaste, um estresse possível dentro do nosso dia a dia, a nossa imunidade fica comprometida. Então, uma série de informações de como a aromaterapia pode auxiliar no nosso sistema imunológico, nos ajudando a melhorar a imunidade, como nós não ficarmos tão doente, os óleos essenciais serão imprescindíveis para a nossa saúde. Então, venho aqui convidá-los para esse mini curso Aromaterapia Aplicada à Imunidade, que a Baysamia estará disponibilizando para vocês. Aguardo vocês, vocês ex-alunos, alunos, pessoas que querem começar a utilizar os óleos essenciais, venham conhecer esse mini curso Aromaterapia Aplicada à Imunidade. Aguardo vocês! Abonne-os, ins-alunos, nós vamos lá!